Fala, segundo ano! Tudo bem com vocês, galerinha? Maravilha! Mais uma semana que nós estamos juntos aí, né? E vocês sabem que amanhã vocês terão prova, né? Então, na prova de amanhã, vocês precisam estudar a unidade 1, né? A unidade 1, ela fala de relação de posse, né? Se vocês quiserem acompanhar comigo lá na página 138, né? A unidade 1, ela vai falar dos possessive adjectives e dos possessive pronouns, né? Então, são duas tabelinhas de possessivos que indicam lá meu, minha, seu, sua, dele, dela, nosso, nossa, deles e delas, etc. E as duas tabelas, na verdade, significam a mesma coisa em português, né? A diferença é que quando o possessivo é adjetivo, ele tem que estar sempre acompanhando um substantivo, né? É como se eu falasse assim, meu, o quê? Aí você tem que dizer o quê? Então, por exemplo, meu carro, minha caneta. Então, esses são os possessive adjectives. Então, my car, your name, e assim por diante. Os possessive pronouns é quando já foi dito antes, ou eu já mostrei, ou já sei do que eu estou falando, né? E aí eu só digo assim, é meu. Mas eu não preciso dizer o quê, porque você já sabe. Ou então, por exemplo, ó, é minha. Você já sabe o que é porque eu mostrei. Então, aí nesse caso, são os possessive pronouns, ok? Então, é só estudar a tabelinha e ficar aí com a tabelinha junto de vocês, né? No momento da prova, para que vocês consigam entender aí. Também, depois, nós temos a unidade 2, né? Que agora eu estou na página 147, né? A unidade 2, ela também vai cair nessa provinha de amanhã. Que também está relacionado com posse. Não são possessivos, mas está relacionado com como dar a posse, né? Que é o caso do genitivo, o genitivo case. Bem, o que seria o genitivo case, galerinha? É muito fácil de você lembrar. É quando tem aquele apóstrofe S. E esse apóstrofe S, ele indica a posse de alguém. Então, é só você colocar na cabeça, assim, ó. Habib's, McDonald's, né? Bob's, Levis, certo? O Chess, e assim por diante, né? Por quê? Esse apóstrofe S seria o do, né? Ou de alguém. Ou da pessoa. Então, quando eu digo assim, ó. Maria's car. Ou seja, da Maria. O quê? O car, o carro. Tite, está invertido, está invertido. Primeiro vem o nome da pessoa, né? Por exemplo, Pedro, apóstrofe S, Pedro's Restaurant. O restaurante do Pedro, certo? Então, essa daí é fácil. Seria legal vocês darem uma olhadinha só nas particularidades, né? Principalmente na página 148, quando nós temos nomes que terminam em S, o que nós fazemos. Palavras no plural, que também tem S, como que faz. Dá uma olhadinha lá nessas particularidades, porque essas particularidades vai ajudar vocês, ok? Então, é isso. Sobre a prova, é isso. Então, hoje, nós vamos começar a unidade número 4, ok? Eu não vou me estender muito na unidade número 4. Eu quero que vocês vão lá na página 162, ok? Eu vou pegar um pouquinho leve hoje, porque como vocês têm que estudar uma semana inteira com provas aí para estudar. Então, a gente vai mais leve nessa unidade 4. Mas também não posso deixar de começar, porque senão a gente se atrasa depois, né? Já estamos um pouquinho atrasados no conteúdo. Então, a ideia é que a gente não se atrase muito, né? Então, vamos começar. Vamos dar uma introdução, mas eu gostaria mesmo que vocês focassem em estudar na unidade 1 e 2 para ir bem amanhã na prova. Faça com calma, galera. Faça com cuidado, não faça com pressa, ok? Tudo vai acontecer com muita calma. Então, não adianta fazer correndo, porque depois erra e não consegue refazer, tá? Bem, então vamos lá. Unidade 4, página 162. Respostas curtas e expressão de reações e emoções com o sou, com o to, com o either e com o neither. Bem, dê uma olhada aqui nos quadrinhos, né? Então, no primeiro quadrinho, está dizendo assim, I am not happy. Eu não estou feliz. E aí a menininha do lado, quase que chorando, diz assim, I am not happy either. Certo? Então, o que nós vamos estudar, uma das coisas que vamos estudar, é o uso dessa palavrinha aqui, ó. Either. Do outro lado tem, I like ice cream. E aí o outro diz, so do I. Também, uma das coisas que nós vamos estudar, é o uso, opa, desse so do I, que está aí, né? Fiz uma caquinha, vamos ver se eu consigo apagar. É, mais ou menos. Tá aí, tá bom. So do I. Ok? Então, vamos com calma, porque não é difícil isso, não. Na primeira cena, a personagem expressa a sua concordância com uma ideia negativa. I am not happy either. Em frases negativas, podemos expressar concordância com a palavra either. Como assim, galera? Sabe aquele to? O T-O-O, que é esse daqui que está no título, ó. Vocês não conhecem esse to como também, quando eu coloco, por exemplo, I like pizza. I like pizza too. Ou então, me too. Que eu também. Pois é. O que nós vamos tentar em contraste agora é, quando eu uso o to e quando eu uso o either. Porque esse either, ele também significa também. É mais ou menos isso que eu quero dizer. Qual é a diferença? E isso é muito legal de vocês saberem, porque eu posso dizer que dando aula há 27 anos e fazendo cursos de conversação, é muito comum pessoas já em níveis avançados usarem o to, quando na verdade deveriam usar o either. Certo? Qual é a diferença, meus amiguinhos? A diferença é que o to é o também, só que ele só pode ser usado em frases positivas, afirmativas. Enquanto o either, ele só é usado em frases negativas. Seria o também não. Olha um exemplo aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho. Tá. Estou aqui, ó. She is... Opa, desculpa, em cima. She is not hungry. Ela não está com fome. I am not hungry either. Eu também não estou com fome. Ou eu não estou com fome também. Ou eu também não. Reparou? Como essa frase aqui, ela é negativa, ela tem o not, eu não posso chegar aqui e colocar o to. Eu tenho que colocar o either. Certo? Então, se fosse ao contrário, se fosse ela está com fome. She is hungry. Aí você quer falar eu também, só que aí é positivo. I am hungry to. Certo? Deixa eu colocar isso melhorzinho aqui pra vocês. Só um minutinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Apaguei. Apaguei. Então, alguém falou algo e você quer concordar. Então, ó. I am happy to. Se a frase for afirmativa. Se a frase for negativa, I am not happy either. É isso que eu estou querendo mostrar pra vocês. Na afirmativa é um e na negativa é outro. Certo? Basicamente é isso. Por enquanto, então. Vamos continuar agora. Uma outra maneira de fazer isso é com o uso de negar. Preservando a mesma ideia. Então, exemplo. She is not hungry. Ela não está com fome. Neither am I. Nem eu. Seria neither am I. Seria nem eu. Repara. Vou colocar aqui do lado que neither neither. Então, o que seria o neither? Seria o no mais o neither. Certo? Que vira o neither. Então, se você reparar aí, o neither é uma forma negativa do either. Certo? Então, se eu já tenho o no aqui, então, quando eu uso o neither, eu não preciso colocar na negativa de novo. Eu coloco na afirmativa. Essa é uma coisa interessante aí de você perceber, tá? A gente vai estudar ainda essas estruturas do neither e etc. Mas, agora, o que eu preciso que vocês entendam é I am happy to é afirmativo. I am not happy either é negativo. Certo? Quando eu coloco o neither, eu estou pegando esse either e colocando o não aqui, que ele fica neither. Por isso, é muito comum, olha aqui, vamos ver aqui. A diferença é que, usando o neither, a estrutura da frase muda e não é necessário colocar o verbo na negativa. Com o either, o verbo precisa estar na forma negativa. Então, com o either, eu tenho que ter o não aqui. Com o neither, eu já tenho o não. Com o neither aqui, então, eu não preciso colocar. Porque foi o que eu acabei de falar. Existem também formas simplificadas de se concordar afirmativo e negativamente, que são usados em todos os tempos verbais. Então, isso aqui é muito comum, me too, ou então, me neither, que é o que eu falei para vocês. Todo mundo sabe o que é um me too, me too, né? Eu também, eu também, me too, me too. Aí, o que acontece? A pessoa vai e fala, ah, eu não gosto de cebola. Aí, a pessoa fala, me too. Aí, tá errado. Aí, não é um me too. porque quando a pessoa fala, eu não gosto de alguma coisa, não é negativa, você tem que usar o me neither, certo? Teacher, é neither ou é neither? O americano fala neither, o britânico fala neither, certo? Mas o que você tem que se ligar aí é que, quando alguém fala negativo, você não pode falar me too, você tem que falar me neither, porque é, nem eu, eu não gosto de cebola, nem eu. É que em português a gente fala, eu também, né? Para tudo. mas no inglês não faz isso, então não é me too para tudo. Se for negativo, é me neither, fechou? Vamos aqui nesse quadrinho. Too e either. Too e either tem a mesma tradução, ó, tudo que eu faço, façam aí também, ó, a mesma tradução também. No entanto, não podem ser usados indiscriminadamente. O too é usado, ó, o too, isso aí eu falei, ó, em afirmativa, either e negativa. Ambos aparecem frequentemente no final da frase, ó, olha os exemplos. I am tired, my mom is tired too. Martin didn't come to the party, Jennifer didn't come to the party either, certo, either, por quê? Porque é negativo, ó, too, por quê? Porque é positivo, eu estou cansado, minha mãe está cansada também, o Martin não veio para a festa, Jennifer não veio para a festa também. Beleza, por enquanto, por enquanto, porque não é só isso daí, ok? Então, essa partinha é a partinha mais legalzinha, mais gostosinha e mais facinha de fazer, tá? Então, o que que nós vamos fazer agora? Estou pensando, porque eu não queria encher vocês de muita coisa, porque vocês precisam estudar, né? Estou preocupado mais na parte que vocês precisam estudar para as provas. Então, vamos fazer o seguinte, então, podemos ainda nós vamos parar aqui, nessa parte, meus amigos, vamos parar aqui, certo? Para eu continuar a partir da próxima semana, depois que vocês estiverem com a mente mais tranquila. Então, mas não significa que a aula acabou, aguenta aí, significa que vocês vão ter mais atividade para fazer, mas eu não quero ensinar a parte mais difícil por enquanto. Então, recapitulando para que vocês possam fazer alguns exercícios para mim. Então, to é positivo, either é negativo, certo? Por enquanto, vocês não vão precisar usar nem to e nem either, porque isso aqui é uma forma simplificada, e é mais quando você está fazendo o quê? Quando você está falando, é de forma informal, ok? Informal. Então, não tem necessidade de vocês, por enquanto, se preocupar com me to ou me either. Eu quero que vocês saibam usar certinho ali, né, o to e o either, ok? Então, o que vocês vão fazer para mim, galerinha, agora? Nós vamos a pequeno salto lá na página 165, certo? Lembrando que depois eu vou voltar em tudo isso daí, porque eu quero explicar com vocês com bastante calma, então, por isso que a gente vai só numa parte mais facinha agora, tá? Então, vamos lá. Exercício número 1. Peço atenção porque eu estou mudando o exercício. Leia as seguintes sentenças e escreva frases concordando afirmativa ou negativa, conforme o exemplo. Então, por enquanto, está vendo esse conforme o exemplo? Esquece, esquece isso daqui, não é isso que eu quero agora porque eu não ensinei essa estrutura ainda, tá bom? O que eu quero que vocês façam é o seguinte, ó, vou mudar o exemplo. My parents come from Rio de Janeiro, certo? Os meus pais, não é parentes, vêm do Rio de Janeiro. E aí eu quero que você concorde dizendo também para os seus avós, my grandparents. Então, como é que ficaria isso? só, my grandparents come from Rio. Eu vou colocar de Janeiro, só Rio. Essa frase está afirmativa ou está negativa, galera? Está afirmativa, portanto, também vai ser to. Certo? Vai ser to. só colocar o to no final. Tietchan, na letra D é negativo, então aí você vai colocar either. Na letra E também, Tietchan, tem o don't, que vai colocar o either. Então, eu só quero agora que você use o to ou o either em todas essas frases. Então, repara que tem duas linhas em cada exercício, né? Por quê? Primeiro nós vamos fazer desse jeito que o Tietchan está explicando e para a próxima semana eu vou ensinar a outra estrutura, que é essa que eu risquei aqui e aí a gente faz na linha de baixo. Então, nessa linha de cima, faça. Então, o exercício vai até a letra O. Tem bastante exercício aí até a letra O. Façam quem quiser tirar uma foto e me mandar para dar uma olhada. Pode mandar porque eu dou um feedback para vocês. Até mesmo porque não é só copiar e colocar o to ou o either no final. Tem algumas alterações pela frase aí. Como, por exemplo, às vezes é don't que vai virar doesn't, às vezes é haven't que vai virar hasn't quando muda para he ou she. Então, tem que tomar cuidado com essas mudanças aí também, ok? Então, pode fazer, tira uma fotinha e me manda que eu vou ter o maior prazer de corrigir para vocês, de dar um feedback para vocês, ok? Deixa o Tietchan parar de compartilhar aqui. Segundo ano, é isso, galerinha. Então, assim, a aula foi um pouquinho mais curtinha hoje porque eu precisava revisar a unidade 1 e 2 com vocês rapidinho e também dar uma introdução na unidade 4, não muito para que vocês não se dediquem a estudar algo que vocês vão precisar para amanhã para fazer a prova. Então, estudem, façam tudo, qualquer coisa é só entrar em contato comigo, só falar Tietchan, eu estou olhando aqui a página tal e estou com uma dificuldade aqui, me dá uma clareada, pode fazer à vontade, ok? Às vezes, se eu demoro um pouquinho para responder porque eu estou gravando uma aula, estou fazendo uma outra aula online, mas toda vez que eu termino, eu dou uma olhada no meu WhatsApp para ver se tem alguma coisa. então, aproveitem hoje, depois dessa aula e já volta lá na unidade de 1 e 2 e já dá uma estudada, não deixa para amanhã na última hora, que aí a gente já consegue resolver qualquer problema e na dúvida, galera, volta lá, assista a aula 1 da unidade 1, a aula da unidade 2 que está tudo lá no canal, vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem, isso é a vantagem da aula estar gravada assim, tá bom? Valeu, galerinha, que vocês hugs e bye-bye. Tchau.